Na Europa Ah, ai, ai Que me doua,рез que cada hum Viro o que� dizer O'revasoe Na levanta tô Adão não é desejado E o que você não mora É o que você não mora É o que você não mora Ouvi alguém dizer que é fácil se perder Então pegue a minha mão, vem, vamos fugir eu e você Onde você for, não precisa nem dizer Desde que seja longe assim, mais fácil esquecer O que me fez sofrer Vendo fugir Quantas vezes eu perdi, mas se moral não consegui Momentos eu passei, é difícil de dizer Sempre tem aqueles que não podemos esquecer Vamos juntos nós fugir Ficar sem o que fazer Quem sabe dessa vez eu não esqueço o que perdi Não volta mais, mesmo porque Quantas vezes eu tentei e foi difícil não conseguir Hoje eu sei o que perdi Mas eu sei que eu tô feliz Eu sei que eu tô bem Hoje eu sei o que perdi Mas não sei Sofrei onde ir E quantas vezes eu pensei O bom seria não ter que fugir Eu sei que eu tô feliz 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 Tchau, tchau.